Eu sei que eu não sou perfeito, também sei que eu te cristo Mas prometo que eu irei mudar, se você me aceitar O seu olhar me deixa crescer, não é tão justo, mas eu tenho medo Que um dia você vira me deixar, eu juro que eu não vou aguentar É só aceitar o meu pedido, e ficará tu comigo Quero me ver só contigo, até o momento em vão acabar Eu prometo ficar ao seu lado, você é mais do que um namorado O amor não é um fracasso, é só acreditar Mas eu fiz você, eu não sou nada Me fui enamorando de tu corpo e tu mirar Quero me ver que não foi sentido nada Me fui enamorando de tu corpo e tu mirar Eu sei que eu sou perfeito, também sei que eu te cristo Mas prometo que eu irei mudar, se você me aceitar O seu olhar me deixa crescer, não é tão justo, mas eu tenho medo Que um dia você vira me deixar, eu juro que eu não vou aguentar É só aceitar o meu pedido, e ficará tu comigo Quero me ver só contigo, até o tempo em vão acabar Eu prometo ficar ao seu lado, você é mais do que um namorado O amor não é um fracasso, é só acreditar Eu fiz você, eu não sou nada Me fui enamorando de tu corpo e tu mirar Quero me ver que não foi sentido nada Quero me ver que não foi sentido nada Me fui enamorando de tu corpo e tu mirar Quero me ver que não foi sentido nada 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 O que é que passou?